O site do G1 destaca a seguinte notícia Nagila dá duas versões sobre o segundo encontro com Neymar em depoimento à polícia de São Paulo No depoimento que deu à polícia civil de São Paulo na sexta-feira a modelo Nagila Trindade que acusa o jogador Neymar de estupro e agressão deu duas versões diferentes sobre o segundo encontro que teve com o jogador em Paris no dia seguinte em que teria ocorrido o sexo não consensual na primeira disse que gravou todo o encontro em seguida mudou a versão e disse ter desligado o celular com medo de que Neymar percebesse após o depoimento de seis horas Nagila passou mal e deixou a sexta delegacia de defesa da mulher de São Paulo carregada pelo advogado A advogada de Neymar disse que o jogador deve prestar depoimento na próxima semana E você, ainda acredita que Neymar estuprou Nagila? Deixe aí seu comentário no canal Fique aí e aí e aí Tchau.